Os protestos tomaram as ruas de Hong Kong neste domingo pelo décimo fim de semana consecutivo. Manifestantes e policiais entraram em confrontos em diversos pontos. A mídia local e testemunhas acusaram os agentes de ferir manifestantes. Há relatos de policiais que se disfarçaram de manifestantes para facilitar as detenções. No distrito de Shanshuipo, onde as manifestações foram proibidas, milhares de pessoas ergueram barricadas e bloquearam avenidas perto de uma delegacia. Pouco depois começou o confronto, com manifestantes lançando tijolos e pedras e a polícia respondendo com gás lacrimogênio. Em North Point, houve distúrbios entre moradores que apoiam o regime comunista da China continental e os pró-democracia, que levou uma nova intervenção policial. Na sexta-feira, completaram-se dois meses do início das mobilizações contra um projeto de lei de extradição. O projeto foi suspenso, mas os manifestantes reivindicam a sua retirada definitiva, a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam, e a designação de um sucessor por meio do voto universal, em vez de nomeações feitas por Pequim. Também exigem uma investigação sobre a violência policial e abusos da justiça diante das centenas de detenções das últimas semanas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.